Olá pessoal, tudo bem? Já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto, aqui na Clínica da Visão. E claro, eu me dirigi ao Dr. Augusto novamente, porque nós temos as perguntas para ele, como sempre. Mas como tem perguntas para o Dr. Augusto? Isso é muito bom. Eu estava observando na página, o Dr. Augusto tem 65 mil, 80 mil visualizações, então até anotei. Gente, eu peguei umas, tá? Porque se for pegar todas para responder, o Dr. Augusto vai ficar umas duas horas respondendo e ele tira um pouquinho da agenda dele para nos atender. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Tudo bem. Uma boa noite para você, uma boa noite para o pessoal de casa, para o pessoal que nos vê à noite no programa, né? Exatamente. E um bom dia, às vezes, para o pessoal que vai nos ver depois no YouTube. Sim, em todos os canais que nós estamos, então isso que é o bom, né? Tem acesso a tudo. Vamos lá, então, com a nossa primeira pergunta. Tem pterígio. Quero saber qual é a idade ideal para a cirurgia, se tem a idade ideal. Olha, no caso do pterígio, a gente sabe que os pacientes mais novos, antes dos 40 anos, têm uma maior chance de recidiva. A gente sabe que os pacientes mais velhos têm uma menor chance de recidiva. Essa recidiva, ela é maior tanto pelo tempo de vida desse paciente, quanto pela inflamação que aquele pterígio apresenta. A gente nota que esses pterígios nos pacientes mais novos, eles são maiores, eles são mais espessos, mais inflamatórios, mais vermelhos. E à medida que o paciente vai envelhecendo, essa inflamação vai diminuindo. Então, o que causa a recidiva dele é a inflamação. Então, quanto mais adiantado, mais tarde a gente fizer, melhor. Agora, existem pacientes que precisam fazer muito novos. Eu tive uma paciente de 13 anos. Nossa, doutor Augusto, tão jovem assim? Que já estava chegando no eixo visual. Então, ela tinha que fazer. Provavelmente, ela vai ter uma recidiva, porque a vida dela vai ser de 70, 80 anos ainda. Então, ela vai ter uma recidiva em algum ponto da vida. Mas, como já estava afetando o eixo visual, precisava ser feito. Então, a gente tem uma preferência por fazer mais tarde na vida, mas tudo depende da indicação clínica. E, algumas vezes, da indicação estética. Às vezes, o paciente vem assim e fala assim, Eu não gosto esteticamente, eu queria tentar, eu queria operar. A gente orienta sobre os riscos dessa recidiva. E, dependendo do caso, a gente opta pela cirurgia ou não. Então, se for para uma preferência, após a quarta década. Mas, tem vezes que, independente da idade, a gente tem que fazer devido a essa propensão a chegar ao eixo visual. Se chegar em cima da pupila, ele vai causar uma mancha na visão que, muitas vezes, é irreversível. Tem isso, então? Tem. Olha só. Essa aqui eu anotei mesmo porque merece, né? Obrigada, doutor Augusto. Foi o melhor vídeo que encontrei na oftalmologia. Tudo muito bem explicado. Que bom. Nós agradecemos muito, viu? A Leonie Sousa, ela... Eu fiz a cirurgia de catarata há um mês. Mas estou com uma espécie de bolha d'água no local da cirurgia. É normal isso? Isso some? Você fez a cirurgia de catarata? Fez a cirurgia de catarata e ficou uma bolha de água. Não sei como, mas ficou uma bolha de água. Olha, difícil. Como a gente falou, às vezes, tentar fazer um diagnóstico do que é, do que é possível. É praticamente impossível fazer só com essa observação, que foi uma observação feita sem a proximidade necessária, né? Assim, mas causas para ficar uma bolha de água no local. Um edema localizado na incisão. Se for um edema localizado só no local da incisão, isso provavelmente vai regredir. Mas se você tem uma alteração que ela permanece após um mês da cirurgia, você tem que procurar novamente o médico que te operou e tirar essa dúvida com o médico que lhe operou. Porque não era para existir alterações após os 15, 20 dias de cirurgia. É para você já estar com a recuperação 100% ou quase 100%. Então, dificilmente você vai ter, a partir do vigésimo, trigésimo dia, alguma alteração relacionada ainda à cirurgia. Desde que essa cirurgia tenha ocorrido de maneira perfeita, né? Não tinha tido nenhuma intercorrência. Então, eu sugiro, volte no seu médico, converse com ele, pergunte. Não era para estar aí nenhuma mancha, nenhuma alteração. Mas tem que ver também que, às vezes, o leigo, olhando, quando ele olha a lente intracular, ele vê o brilho da lente intracular, ele pode achar que aquele brilho da lente é uma bolha de ar ou uma bolha de água. Às vezes, a gente tem essa impressão. E, às vezes, é a lente intracular ali, o brilho dela mesmo. E depende de onde você está. Isso, depende da posição, depende de quem olhou. Então, volta com o seu médico, tira essa dúvida. É importante, você não deve ficar com essa dúvida. Porque alguma coisa diferente tem aí e a gente tem que reparar. Que nem eu falei, pode ser só o brilho da lente. Pode ser. Mas, de qualquer maneira, você tem que voltar lá e rever isso aí. É bom. É sempre tomar esse cuidado. Após a cirurgia de pterígio, quanto tempo leva para que eu possa pegar peso? Tem isso também? Não é só cirurgia de catarata? Na cirurgia de pterígio, nos primeiros dias, como a gente recorta um pedacinho da conjuntiva e tem alguns vasos que podem ficar sangrantes, a gente pede para ficar. Eu peço para ficar sete dias sem fazer esforço. Para que esses vasinhos não sangrem de novo e o resultado estético piore um pouco. Então, em torno de sete dias, já vai ter coagulado bem certinho, vai ter cicatrizado aquela região. Daí, normalmente, a gente libera para fazer esforço, exercício. Tudo depende do grau de inflamação do olho. Então, o pterígio não tem tanto perigo pela cirurgia em si. É mais uma alteração estética que a gente quer evitar, piorar, assim, esteticamente, o resultado. Mas, eu diria em torno de sete dias. Qual a diferença da cirurgia de catarata com o pterígio? Qual que é mais evasivo? Catarata. Catarata, a gente realiza a cirurgia dentro do olho. Pterígio é uma cirurgia externa, não precisa abrir o olho. Então, o risco de infecção no pterígio, ele ocorre nos primeiros dois a três dias até o epitélio se fechar. Já na catarata, o risco de infecção, ele pode ocorrer até 14 dias depois. Se você fizer uma pressão sobre o olho, aquela incisão que foi feita para fazer a cirurgia, pode se abrir. Ela pode se abrir em torno de... Eu diria que até o trigésimo dia, mas muito mais difícil. A primeira semana é a semana onde ela está mais sensível. Claro, do primeiro dia ao sétimo dia, ela vai endurecendo, vai se fechando, vai grudando. E em torno do décimo quarto dia, ela já fica muito difícil de ter alguma alteração ou um risco de infecção. Mas a gente pede os sete primeiros dias para ter bastante cuidado. A incisão pode se abrir, pode entrar a infecção dentro do olho e pode ser perigoso. Então, o que é mais invasivo? A cirurgia de catarata. Qual tem mais risco de infecção? A cirurgia de catarata. Qual que o pós-operatório é melhor? A cirurgia de catarata também. A cirurgia de pterígio dói o pós-operatório, a cirurgia de catarata não. Apesar dela ser mais invasiva, o pós-operatório da cirurgia de catarata é muito mais tranquilo. Nossa, não sente nada, eu fiz. Não sente nada, nada, nada. Agora, explica para quem está em casa, para quem não entende, o que é o pterígio. Porque muita gente, nós já falamos aqui, que aquela pelezinha que vai crescendo, que é visível, muitas pessoas acham que é catarata. E esse é um erro bem comum. Todo dia no consultório, duas ou três pessoas vêm falando assim, doutor, eu tenho catarata. Aí você olha a pessoa com 20 anos com pterígio. Você fala, eu acho que é pterígio. Daí eu tenho que olhar na lâmpada, ver. Porque em raros casos, a pessoa jovem tem catarata também. Eu tenho pacientes que tiveram catarata com 20, 30 anos. Já operamos um pacientinho de catarata congênita, que a gente operou com 9 anos. Então, existem cataratas em infanto-juvenis. E pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo? Pode, pode. Pode sim. Aliás, nos pacientes de mais idade, às vezes é bem comum você ver os dois. E daí eu já aviso o paciente que a gente opera a catarata num tempo e o pterígio em outro. Porque o pterígio pós-operatório dói. E a catarata pós-operatório não dói. Aliás, se você sentir dor no pós-operatório de catarata, tem alguma coisa de estranho. Então, por isso eu falo que a dor é um parâmetro importante na cirurgia de catarata. Não pode sentir dor. Se tiver dor, volta no médico. Tem alguma coisa diferente. Subiu a pressão, alguma coisa alterou. Então, eu não gosto de fazer pterígio de catarata junto, porque um dói e o outro não pode doer. Então, senão você acaba perdendo esse parâmetro, que é um parâmetro de segurança importante da cirurgia. E o pterígio é aquela pelezinha que recobre o olho. É o vermelho, é o externo. A catarata, você só vai ver a catarata se ela for muito adiantada. Que ela estiver branca, que você vai olhar a pupila da pessoa, em vez de ver a pupilinha preta, você vai ver um brilho amarelo ou branco na pupila. Então, só as cataratas muito adiantadas vão ser perceptíveis a olho nu. Quando ela está bem madura. De vez em quando tem uma bem madura que dá para mostrar para o paciente, para os familiares, que eles conseguem ver. Mas a maioria das vezes, quando você vê, é o pterígio. Não a catarata. Ai, que interessante. A cirurgia de pterígio, o olho fica inchado? Porque geralmente quando dói, às vezes enche um pouquinho. Olha, toda cirurgia de superfície, ela gera muito lacrimejamento. E o lacrimejamento causa edema de pálpebra, edema do olho. O lacrimejamento faz a pessoa ficar com o olho inchado. Então, cirurgia de superfície PRK, que é o Exmer, né? Quando a gente aplica a ablação sobre a superfície, crosslink, geralmente via de regra, primeiro dia fica bem inchadinho o olho. Bom, mas nesse tempo também vai tomando alguma coisa para ajudar, né? Sim, a gente tem um monte de medicação, mas eu falo para os pacientes que primeiro dia de surgir de superfície, o primeiro dia é ruim. Por quê? Porque no olho não existe uma posição de conforto. Por exemplo, você faz uma cirurgia de barriga, você fica quietinho lá, não se mexe, não está doendo. Eu vou levantar, dói. Mas você fica quietinho, não dói. Agora já o olho, como é que você faz para o olho não mexer? Você pode fechar ele, mas ele está ali embaixo, então ele não para, né? Então é um pouquinho mais complicado. Só que sensibilidade à dor é muito relativa. Tem pessoas que têm uma sensibilidade muito alta, tem pessoas que têm uma sensibilidade muito baixa. Então tem gente que vai passar pela cirurgia de catarata, de pterígio, vai falar assim, ah, doeu. E tem gente que vai falar assim, nossa, doeu demais. Depende de pessoa para pessoa. Depende, varia bastante. A sensibilidade. Isso. Varia bastante. A sensibilidade, gente. Mas a gente passa medicações. É, passa. Tanto é que o paciente vem e opera o outro olho, né? Então não é nada tão traumático que o trauma não passa. Verdade. Agora, pode acontecer pterígio nas duas vistas ao mesmo tempo? Pode. Pode. E daí a diferença de cirurgia e tempo. E o mais engraçado é que pode ter pterígio temporal e nasal. Porque normalmente o pterígio ele cresce do nariz para o olho, né? Tem pessoas que o pterígio cresce de fora para dentro e de dentro para fora, dos dois lados. Eu já tive paciente com esses quatro. Assim, um daqui, um daqui, um daqui. Acontece isso. Eu pus a mão na frente do microfone, talvez não tenha saído o som. Mas o pterígio cresce de fora para dentro também. Então tem pacientes que crescem assim. A gente sugere, eu sugiro para os meus pacientes, que quando você vai fazer uma cirurgia de pterígio, você espere pelo menos seis meses para fazer o outro olho. Por quê? Para ver a resposta do seu organismo. Porque eu falo que a cirurgia de pterígio, ela não depende só da capacidade do médico. Aliás, ela depende muito pouco da capacidade do médico. Porque a cirurgia de pterígio, tecnicamente, não é difícil. O problema do pterígio é a cicatrização da pessoa. Então assim, não depende do cirurgião, tanto do cirurgião que está fazendo. Depende muito mais da cicatrização da pessoa que está recebendo a cirurgia. Então, essa cirurgia eu faço, peço para esperar seis meses, para ver o tipo de cicatrização, ver se ela retorna, se ela volta, se ela é das que recidivam. Porque às vezes a recidiva é tão rápida que não vale a pena mexer no outro olho. Normalmente a gente mexe no olho maior, no olho que esteja mais propenso a ter uma perda visual. E daí às vezes o outro olho é um pterígio pequeno, e a gente vê que no primeiro olho teve uma recidiva, ou está propenso a fazer uma recidiva, não vale a pena operar o outro olho. Agora, se você faz em seis meses o outro olho está quietinho, pô, perfeito, vamos fazer o outro, mesmo sendo pequeno, ele vai responder bem que nem responder o primeiro. Então eu peço no pterígio para esperar. E já na catarata, uma semana faz um olho, outra semana faz outro olho. Bom, vamos com mais uma aqui para a gente encerrar então. Retinopatia diabética não tratada, pode levar à cegueira, doutor? Pode, mas essa pergunta, agora nós temos o doutor Paulo, você vai ir para o doutor Paulo. O doutor Paulo é mais especialista do que eu nessa área, e ele vai falar bem sobre retinopatia diabética, mas a retinopatia diabética não tratada, existem vários tipos de tratamento, ela progride quase que infalivelmente, porque ela começa por alterações da camada endotelial dos vasos capilares do olho. Esses vasos capilares, eles existem em todo o organismo, então quer dizer, o que acontece no olho está acontecendo no rim, está acontecendo em outros tecidos, então é importante a gente saber o que está acontecendo ali, para saber que aquele diabetes está mal cuidado. Tem que pegar a causa. Manter o diabetes abaixo, a gente pede pela glicosilada, tá, porque se o paciente vem aqui, no dia que ele vem testar, o diabetes dele está abaixo de 100, mas o dia a dia dele, ela é acima de 200. Ele capricha o dia que vem. Isso, ele capricha bem uns 2, 3 dias antes de vir para o médico. Então, é muito importante a gente pedir a hemoglobina glicosilada e ela está abaixo de 6%. A gente prefere que ela esteja entre 6% e 5%, que é um alvo bem estreito, que é ótimo. Aquilo ali a gente sabe que provavelmente não vai progredir. Em alguns casos, a gente consegue fazer essa patologia não progredir quando iniciado o tratamento e controle rigoroso do diabetes. Mas na grande maioria das vezes, ela é invariável. Ela vai progredindo, progredindo, progredindo e acaba levando a perda visual invariavelmente, se não for cuidado, tratado, o doutor Paulo vai falar sobre o tratamento. A Tamiris vai repetir a pergunta assim que ele conseguir fazer uma entrevista. Sim, sim. Assim que ele, porque ele é um médico muito procurado também. Então, a hora que ele tiver uma falguinha, ele vai responder essa, né? Vamos levar pra ele essa. E tem outras. Então, quem mandou as perguntas pro doutor Paulo sobre retina, né? Ele é especialista em retina. Daí, então, fiquem atentos aí a qualquer momento. A gente vem com ele também. Doutor, muitíssimo obrigado por teu carinho, por tua atenção de sempre. Sempre respondendo e o pessoal adora a tua participação. Eu é que agradeço, Tamiris. Pessoal, manda pergunta. Se o Paulo demorar mais do que uma semana, eu venho aqui e respondo a pergunta dele. Mas eu vou puxar a orelha e falar, Paulo, eu vou dar uma entrevista de retina agora. Eu vou pegar o teu lugar. Ah, eu acho que ele vem rápido. Mas logo, logo ele vem aqui responder as perguntas de vocês. Mas manda as perguntas pra mim, gente. Se a gente não conseguir fazer esse bate e volta com o doutor Paulo, eu passo essa parte de retina também. Que eu sei um pouco. Eu dou a preferência pra que o Paulo faça o tratamento, que é a especialidade dele. Mas a gente faz de uma parte geral. A gente faz tudo isso aí. E muito obrigado pelas perguntas. Muito obrigado pelo retorno de vocês. Eu adorei o elogio. Eu tava aqui sorrindo. Eu acho que não deu pra sorrir. Talvez tenha percebido o sorriso pelos meus olhos, mas embaixo da máscara eu tava sorrindo. Adorei o elogio, gente. Isso aí que faz a gente continuar. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado, Tamir. Uma boa noite. Que Jesus te abençoe. Que Jesus abençoe a todos nós. Eu vou por comercial e volto já já com vocês, porque nós temos uma matéria coreologista sobre impotência masculina. Volto já. Tchau.